Oi gente, oi gente, oi gente. Tudo bem com vocês? Que bom aqui também, tá tudo bem. Bom, eu vim falar sobre a nossa querida apresentadora, a Mara Maravilha, que atualmente andou saindo do programa fofocalizando por problemas, por ela ser uma pessoa bem polêmica, por ela causar um pouco de desavença lá no programa. Mas, como Mara vem seguindo contratada, do SBT ainda, não saiu do SBT por definitiva, e nem vai sair porque o Silvio Santos a protegeu e a quer lá no programa. Ela que vem usando as redes sociais e dizem que pra jogar em direto, ela usou um vídeo do Silvio Santos, um vídeo antigo que fala-se sobre o bem vence o mal. Então, ela acabou gravando mais ou menos a mesma coisa do que o Silvio Santos falava, que o bem vence o mal, que ele pode perdurar durante alguns momentos, mas o que seria de nós se o mal vencesse o bem? Então, assim, que de maneira alguma o mal vai vencer o bem. Ele sempre vai perder. Ele pode perdurar durante alguns momentos, mas o que seria de nós se o mal vencesse o bem? Então, assim, o bem sempre vence o mal. Então, assim, ela jogou praticamente uma indireta, né? E disse que o bem vai vencer sempre o mal e que ela vai continuar. E ela usou esse vídeo, então repercutiu bastante na internet para as pessoas. E a Mara Maravilha, maravilhosa, como sempre, ela disse também, assim, os internautas, as pessoas da igreja também que seguem ela, disseram que Mara será sempre maravilha. Mara é maravilha. Então, por aí já diz tudo, gente. Mara Maravilha vai continuar no SBT e vamos aguardar aí que logo logo ela vai estar com um programa maravilhoso, arrasando, como sempre. E é isso aí, Mara. Sucesso para você, determinação e foco. Você disse o bem vence sempre o mal. Tem até uma musiquinha que eu conheço que eu vou aproveitar para cantar para vocês, que era uma musiquinha que passava quando eu era criança, inclusive no programa, deixa eu ver, num desenho animado. Isso era o He-Man, eu acho. Isso, bem antigo, né? Então, e quem cantava era o Gorpo. Era um personagem do desenho, para quem já assistiu, que muita gente já assistiu, com certeza. E passa também nas TVs a cabo até hoje. Então, o Gorpo cantava assim. E eu nunca esqueci disso, porque eu fui uma pessoa sempre do bem também. Sempre de Jesus. Sempre que gosta de pregar o bem e a caridade ao próximo. Então, a musiquinha que eu venho aproveitar neste vídeo para deixar para vocês é assim. O bem vence o mal, espanta o temporal.